Minoria, oposição. Oposição, senhora presidente. Nós encaminhamos votos sim, é um avanço, é importante, é uma luta não só dos autistas, mas também dos seus familiares. Mas eu quero falar aqui em todas as oportunidades da Previdência. A guerra é da informação. Daqueles que estão enganando o povo e querem tirar um trilhão de reais do povo mais pobre, de um trilhão e setenta bi, novecentos bilhões de reais é para quem ganha até mil e trezentos reais. O PSB não quer o caos. Nós queremos justiça social. Por isso, através da iniciativa da nossa bancada, liderada pelo autor Danilo Cabral, nós apresentamos hoje dois projetos de lei para atingir as grandes fortunas e o lucro e dividendos, que só o Brasil e a Estônia não têm. Só com a arrecadação desses recursos nós cobrimos esse um trilhão que o governo está dizendo. Não vamos aceitar que tirem do trabalhador. Não há essa reforma.